Vocês conhecem o Luiz Fernando da Costa? Conhece ou não conhece? Não? Minha esponja é embaixo, se conhece ou não conhece. Mas, na verdade, você nem deve conhecê-lo por esse nome. Pois ele era mais conhecido apenas como Fernandinho Beiramar. Agora, você sabe de quem eu estou falando, não sabe? Talvez muitos de vocês nem fossem nascidos quando Fernandinho Beiramar aterrorizava os cidadãos e as autoridades brasileiras. Mas bastava ligar a televisão para ver as notícias sobre ele e os jornais dos canais abertos. Mas quem é essa lenda do tráfico? Como muitos dizem por aí, né? O que ele fez para ganhar tanta fama assim? Eu vou tentar contar alguns detalhes da caminhada de Fernandinho Beiramar pelo crime organizado. Luiz Fernando da Costa. Ele nasceu no dia 4 de junho de 1967. Por que ele levou o apelido de Fernandinho Beiramar? Devido ao local em que ele nasceu e cresceu, a favela Beiramar. Lá, durante muitos anos, foi um dos lugares mais violentos de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, durante a década de 60, a favela abrigava milícias e alguns dos traficantes mais poderosos da região. Assim como muitos outros casos de crianças da favela, Fernandinho não tinha relação com o pai, mas ele tinha a mãe que era faxineira. Ainda quando criança, ela acabou morrendo atropelada e Fernandinho Beiramar foi criado por familiares e amigos. Com cerca de 20 anos, Fernandinho já demonstrava que entraria para o mundo do crime. Sua primeira passagem pela polícia aconteceu quando ele resolveu colocar um plano ousado em ação. Ele e alguns outros parceiros, ligados a uma quadrilha, roubaram um arsenal de armas de dentro de um depósito do exército brasileiro. Só que a quadrilha não tinha interesse em ficar com as armas ou mesmo usá-las. Na verdade, o objetivo era comercializar as armas para outros criminosos. Mas era muita ousadia, não era? Para um grupo de criminosos inexperientes. Ah! Fernandinho acabou sendo preso pela polícia. Alguns dizem que ele foi preso por causa desse roubo de armas. Outros afirmam que foi durante um assalto e que só depois descobriram sobre o caso do roubo. independentemente do que aconteceu. O fato é que essa foi, nessa ocasião, que as autoridades conheceram Luís Fernando. Após cumprir a pena, Fernandinho voltou para a favela Beira Mar e descobriu outra vertente do crime que dava muito mais dinheiro que roubar. O tráfico de drogas. A essa altura, Fernandinho ainda estava longe de ser visto nos noticiários nacionais. Mas ali, ele começava a descobrir algumas características que o ajudariam a se tornar um grande criminoso. Com a sua inteligência fora do comum e seu senso de liderança, vocês imaginem o que deu. Durante a década de 1980, depois que chefes do Comando Vermelho conseguiram sair da prisão, eles começaram a desenvolver um sistema de venda de cocaína em várias favelas do Rio de Janeiro. Nessa época, Luís Fernando se interessou para entrar para o crime organizado. Com os contatos que tinha feito na cadeia, ele conseguiu o apoio do Comando Vermelho. e passou a traficar dentro da favela em que morava. E foi aí que ele ganhou o nome de Fernandinho Beira Mar. Depois de um tempo vendendo drogas na comunidade, ele foi ficando cada vez mais poderoso. Dizem que Fernandinho era um excelente administrador e sabia empreender dentro do crime. Na verdade, foi ele quem buscou por algumas melhorias na criminalidade. As armas que eles tinham acesso geralmente eram velhas e frequentemente faltava drogas para vender. Para tentar solucionar esses problemas, Fernandinho começou a negociar o transporte de drogas e armas para as favelas do Rio de Janeiro. Se antes todas essas coisas ilegais eram transportadas pelas perigosas matas da Amazônia, Fernandinho conseguiu que tudo viesse do Paraguai com rotas rápidas e mais eficientes. Quem vê de fora deve imaginar que essa mudança no tráfico não fez muita diferença. Mas a verdade é que os países do mundo que mais produziam cocaína encontraram uma oportunidade de enviar droga para a Europa pelo Brasil. E já que esses países não têm saída direta para o Atlântico. Como essa rota tinha ficado mais fácil com o esquema de Beiramar, a droga passou a chegar mais rápido ao Brasil e a exportação, por sua vez, tinha ficado muito mais fácil. Com isso, Fernandinho Beiramar foi capaz de construir um verdadeiro império do tráfico. E não só de drogas, mas também de armas de alto calibre. No auge do poder, ele chegou a fazer parceria com as Farc, que produziam uma altíssima quantidade de cocaína. Durante muito tempo, Fernandinho foi responsável por abastecer as drogas que eram vendidas no Rio de Janeiro e em várias partes do Brasil. A grana que ele movimentava era assustadora. Com alguns especialistas estipulando algo em torno de mais de 200 milhões de dólares por mês. Com tanto poder e influência, Fernandinho Beiramar se tornou um dos líderes do Comando Vermelho. E, consequentemente, um dos homens mais procurados pela Polícia Federal. Ele até tinha sido preso em 1996, mas não chegou a ficar um ano na cadeia. No fim dos anos 90, as autoridades começaram a caça aos grandes traficantes do Brasil. E Fernandinho era um dos alvos? Nessa época, segundo o próprio Beiramar, ele declarou isso em uma entrevista. Ele foi obrigado a fugir para o Paraguai para tentar se manter vivo. Já considerado um dos maiores traficantes de drogas e armas da América do Sul, ele chegou ao Paraguai e se tornou um consolidado traficante de armas e drogas. Lá, ele chegou a comprar terras, incluindo uma fazenda que serviu de esconderijo para traficantes do Rio de Janeiro em 2011. Fernandinho ainda passou pelo Uruguai e Bolívia até, finalmente, se juntar às Farc, na Colômbia. Em 2001, o exército colombiano disse que prenderia Beiramar em menos de 72 horas. Dito e feito, a busca tinha começado em fevereiro de 2001, quando a operação Gato Negro foi colocada em ação. A esposa de Fernandinho e mais 15 dos seus comparsas foram presos na Colômbia no dia 19 de abril desse mesmo ano. O monomotor que levava Fernandinho foi interceptado pela Força Aérea da Colômbia. O piloto tratou de aterrissar num descampado e, logo em seguida, quatro suspeitos saíram correndo pela mata. Era questão de tempo. Até que ele fosse capturado, cerca de 350 soldados adentraram a selva colombiana em busca do traficante. Fernandinho foi encontrado exausto, com o braço engessado, com fome e completamente despreparado para aquele tipo de situação. Alguns dizem que, se ele não fosse preso, provavelmente iria morrer na selva. Finalmente, o maior traficante do Brasil foi capturado. Fernandinho Beiramar estava preso. Mas isso não quer dizer que ele não continuava comandando o crime de dentro da cadeia. Em 2002, enquanto estava preso no complexo penitenciário de Bangu, Fernandinho arquitetou o assassinato de Uê, um dos traficantes rivais do Rio de Janeiro. O episódio ficou marcado por uma rebelião no presídio e pela chacina cometida a mando de Fernandinho. Após deixar Bangu, ele já cumpriu pena em pelo menos seis outros presídios federais de segurança máxima. A última atualização que temos é de que ele está na Penitenciária Federal de Campo Grande, para onde foi transferido em 2019. Como consequência de todos os crimes cometidos por Beiramar, ao todo, ele foi setenciado a 309 anos de prisão. Embora, segundo a legislação, ele não possa ficar mais de 30 anos preso. As últimas notícias que temos da vida de Fernandinho Beramar é que ele se formou em teologia e apresentou seu TCC com o tema sobre a vida de Jesus Cristo. E que sua filha, a dentista Fernanda Costa, assumiu o cargo de vereadora na Câmara Municipal de Duque de Caxias, em janeiro deste ano. Ah, só esse Brasil mesmo. Eita Brasil! Até a próxima! Eita Brasil!